Fala galera, estamos aí novamente, vamos gravar outro coquetel, hoje a gente vai fazer um mojito só que um pouquinho diferente, ele é um mojito black Se liga aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aí Para esse nosso drink vamos utilizar Jaguar Master, soda, limão e hortelã Será que vai ficar bom? Como que vai ficar? Então vamos lá, pegar os limões, colocar no copo que ele é um drink montado Vamos utilizar meio limão Usar açúcar, vamos utilizar duas colheres de água E hortelã Quatro folhas de hortelã Pegar o nosso macerador e macerar levemente para não quebrar o copo e nem tirar o azedo do limão Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice Encher de gelo o nosso corpo Vamos usar 50ml de Jaguar Master E completar de soda Com a bailarina Mexer Suavemente E com uma folha de hortelã Vamos decorar o nosso drink E tá aí o nosso mojito black E aí E aí E aí E aí E aí E aí